Oi, gente! Tudo bem com vocês? Voltei! E hoje, o que eu vou fazer aqui, meninas? Eu vou tirar o papel, tá, gente? Porque eu não acostumei... Não acostumo, gente, não adianta eu fazer essas coisas, porque não consigo. Então, o que vai fazer? Eu já tirei tudo aqui, porque eu tô mexendo aqui de cedo, né? Aí eu vou tirar aqui o papel, porque ficou bonito? Ficou. Não consigo acostumar. Esse aqui, até que eu acostumo, porque ele é bem clarinho, né? E tá aqui no móvel. Eu acho que o detalhe no móvel, numa tábua de madeira, é ali, né? Igual eu tenho na cozinha. Eu gosto, mas aí colocar uma parede assim inteira de madeira, essa cor, ficou bonito, eu gostei. Ficou bonito, mas eu não me acostumei, entende, gente? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar, aí eu vou colocar ripado, né? Mas eu não vou colocar ripado papel. Eu vou colocar o ripado, tá até aqui no chão, que eu já cortei todos. Eu vou fazer um ripado de isopor com massa corrida, que vai ficar ótimo, tá? Então, eu vou fazer isso, porque eu procurei até o EVA, aquele EVA mais grosso, sabe? Que seria bom, porque eu só cortava, né? As ripas e colava, mas eu não encontrei o EVA aqui. Então, eu vou fazer com isopor. Vai dar mais trabalho, né? Mas é muito bom, é bem resistente, porque eu já fiz, né? Uma parede aqui de isopor. Faz tempo que eu fiz, né? Aquela parede ali, ó, da cozinha. É... E eu tirei, né? Então, agora aqui, eu vou fazer, mas é ripado. Então, eu já cortei todas as ripas. Tá tudo aqui no chão, olha. Já cortei tudo, tá aqui. As ripas de isopor. Ó, aí eu vou... Colocar aqui, porque da outra vez que eu fiz a parede de isopor, ficou bem resistente, viu, gente? Quando eu fui tirar, nossa, deu trabalho demais, que eu nem consegui tirar. Tive que tirar com espátula, colocando bastante força. E eu vou fazer com essa cola aqui, que é cola de EVA, cola de isopor. Cola pra EVA e isopor. Olha, essa cola aqui, tá? Ela é muito boa. Eu vi um vídeo da menina, que ela até mostrou que colou lá, e tentou arrancar, e não conseguiu. Gente, muito difícil mesmo por essa cola. E eu tô querendo fazer aqui o ripado. E aqui nessa parede, o lambri. Assim, tem gente que fala lambri, tem outras pessoas que falam lambri. Né? Que é igual o ripado, mas é aquelas quadradas, assim. Aí eu tô querendo fazer aqui nessa parede aqui. Mas, vocês vão falar, sorar, mas a cortina vai esconder. Mas, pra quando eu puxar a cortina, vai aparecer, né, gente? E aí, de vez em quando, eu sempre puxo aqui a cortina, quando tá calor. Aí eu vou, e vai aparecer. Acho que vai ficar bonito, tá bom? Então, é isso. Eu vou fazer ali o lambri, e aqui eu vou fazer o ripado. E é isso, meninas. Então, eu vou tirar o papel. Então, é isso, gente. Eu vou tirar o papel, e vou, vai colocando as ripas aqui. Aí, na parte de cima, eu vou fazer até onde que eu alcançar. E quando meu marido chegar, ele coloca lá em cima pra mim. Porque, com essa cola, né, gente? Se eu colocar torto, né, eu acho que não vai ficar bom. E é isso, gente. Então, bora lá, né? Fica bem bonito, tá bom? Eu tenho certeza que vai ficar bonito. Eu acho que, pro meu gosto, vai ficar melhor do que esse papel. Ficou bonito, mas, ao mesmo tempo, ficou pesado, ficou exagerado. Olha, porque não é exagerado. Ele não combinou com mais nada aqui na minha casa, gente. Tá essa parede aí, de madeira. Simplesmente isso. Eu acho que tinha que ter essa parede de madeira, e mais alguma coisa aqui, assim, sabe? Pra combinar aqui. Então, ela ficou aí, assim, perdida. Sabe? Então, tá me incomodando. Aí, eu vou tirar, tá bom? Então, bora lá. E aí, eu vou tirar, tá bom? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gente, olha só, olha a diferença, tá meninas? É assim que eu gosto, gente. Olha só, tirei tudo. Aí agora eu vou... Tem que passar uma massa corrida ali naquela parede ali, ó. Vou tirar aquela que tá descascando, tá vendo, gente? Por causa da chuva, né? Aí agora eu vou começar de baixo aqui. Vou começar daqui pra cima. Aí colocando o fado, né, gente? Olha só, eu vou ter que colocar em cima aqui, ó. Desse... Vou ter que colocar em cima aqui desse... Mármore. Né? Mas que jeito. Mármore. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E olha só gente, já coloquei aqui, olha que lindo, isso aqui tá ficando, olha. Aí agora, depois que eu passar, colar tudo, olha de pertinho ó, tá? Então vamos que vamos, né? E já tá seca, já, olha gente, já tá seca, ó Boa mesmo a cola, viu? E é isso, ó Que tá ficando, então bora lá Aqui eu já coloquei até lá em cima, tá vendo? Ali na porta, aí falta lá Lá em cima eu não vou conseguir, né? Porque eu não alcanço até lá no teto ali, onde que tem que colocar Mas olha que lindo que ficou Aí, agora falta, eu vou colocar desse lado de cá agora E gente, é super fácil, muito prático mesmo, tá? Com a cola Gente, e antes eu colocava com a massa, né? Corrida Mas com a cola é muito fácil E ela cola muito mesmo, tá? Ela demora, assim, uns três minutos pra colar Ui! Aí você tem que vir e certificar que tá tudo coladinho mesmo, tá? Aí eu aperto aqui E ó, aí a que eu coloquei agora, tá secando ainda, tá? Então, deixa quieto Essa aqui já secou, olha Tá firme Nossa, ficou muito bom, viu? Olha daqui Olha como que já ficou bonita aqui A diferença, olha gente Com esse ripado Né? Só tá indo e vindo aqui hoje Fica nublado Para que tá uma bagunça, olha Meu Jesus amado Depois eu vou limpar tudo Olha que lindo Tô adorando esse ripado Aí, gente, quando fizer a massa aí Pra tampar, né? Essa coisa de isopor, né? Apesar que aqui no vídeo quase nem dá pra ver, né? De longe mesmo nem dá pra ver Mas tem que passar a massa pra tampar isso aqui, olha Do isopor, tá bom? E aqui também fazer o acabamento nas beiradinhas Pra ficar tudo lisinho, né? Porque no cortar o isopor fica, né? É, todo É... Comido assim, né? Porque o estilete tá ótimo Novinho esse estilete Mesmo assim fica meio comidinho Porque a isopor é assim mesmo, né? Então é isso Agora eu vou Colocar do outro lado Tô encaixando direitinho aqui Pra dar tudo certo, olha Tudo certinho Aí depois é só vim com a massa E, gente, olha só Aí agora aqui o ripado E aqui o lambri Acho que vai ficar bonito Então bora lá Eu vou terminar de colocar E volto pra mostrar a vocês Sous-titrage Société Radio-Canada So can we just slow down, the only thing I'll do, is lay here next to you, we need to slow down, embrace the love we've found, for you and I. So can we just slow down, the only thing I'll do is lay here next to you, we need to slow down, the only thing I'll do is lay here next to you, we need to slow down, embrace the love we've found, We were on the run, rocking around the clock, now all we need is right here in front of us, So can we just slow down, the only thing I'll do, is lay here next to you, we need to slow down, So can we just slow down, embrace the love we've found, for you and I will be safe and so on. And now I'm going to show you, this one here also is all, but I'm going to pass the aspirator, the time I finish, because now, it's not too much yet, so look at that beautiful, look at the ripado, Then when I put it on the top, look at the difference, right, on the top, where they are the ripado, I think it's beautiful, it's better than the paper, it's dark, okay, I really like it, I just like it, I just like it so, I just like it, I just like it, I just like it, I think it's, that's it, it's all right, so now I'm going to wait for my husband to go there, to put it on top of me, because I'm afraid of being scared, because I'm not going, I'm going to get on, I'm going to get on and end this piece of the box, so it's it, then the time it will come, I'll go here and show you, Hi guys, how are you doing, today is another day, né? E eu tô aqui na luta, gente. Já limpei aqui porque aqui tava só a farinha assim de isopor. E porque isopor, nossa, meu Deus, meu mope tá aqui porque eu tava limpando, aspirei tudo, aí limpei, foi pra cozinha tudo assim de isopor. Ainda tem alguns por aí, mas depois, né, vou limpando. Olha só, o que eu já fiz. Lá em cima eu não coloquei ainda porque seria muito ruim passar a massa com ele já colocado lá em cima. Então, eu cortei todos. Esses aqui eu tava passando a massa e lixando. Então, eu passo a massa, lixo, passo outra vez, lixo. Então, é bem demorado porque a massa demora a secar aqui dentro no isopor, mas tá ficando muito bom, tá? Esse aqui, olha só, esse aqui já tá ótimo. Ainda tá assim, né, que eu ainda tenho que passar mais uma massinha. Mas esse lá de cá já tá ótimo, olha, até embaixo. Aí faltam as emendas que eu vou mostrar a vocês que tá lá fora. Aí, essa parte cá, falta só lixar, tá? Porque aí eu passei a massa, eu tô esperando secar, né? Tá até meio úmido assim, olha, manchado porque tá úmido. Aí eu vou... Tô esperando secar pra passar a massa nesse lado de cá, tá? Aí agora eu vou lá mostrar a vocês. Aí depois que eu passar a massa, que eu lixar, meu marido vai colar lá em cima, porque os que eu já passei a massa, aí eu vou lixar eles, aí meu marido vai colar eles lá em cima, e aí eu vou pintar, tá? Porque eu acho que depois do final, né, que fica melhor é quando pintar. Mas olha só como que já tá bonito, olha, o ripado, né? Ficou bem bonito. Então, bora lá que eu vou mostrar a vocês. Olha só, gente, eu coloquei aqui as ripas lá da parte de cima, já passei massa, né? Aí eu tô esperando secar, que eu vou lixar. Aí depois de lixar, eu vou colocar lá em cima e depois pintar. É isso, gente. E agora, assim, é demorado, né? Porque tem que esperar secar, tem que lixar. É bem difícil, é bem difícil, sim. É bem trabalhoso, mas é fácil de fazer, só é trabalhoso. Aí eu vou... Seria mais prático, né, gente, eu comprar a ripa. Só que no momento eu não tinha dinheiro que dava pra comprar a ripa, o isopor saiu mais barato, né? Então, a folha de isopor foi seis reais. Eu comprei quatro folhas e eu usei só duas. Então, eu gastei doze reais até agora e uma latinha de massa corrida, uma lata pequena. Então, eu acho que super compensou, porque o ripado ia ficar uns cento e pouco. Cento e cinquenta, cento e sessenta, né? E ainda teria que parafusar, pintar, porque se eu fosse comprar o ripado, eu ia comprar de pinos e depois pintar. Então, eu ia gastar muito mais. Aí, assim, ficou melhor e ficou bonito também, né, gente? Então, é isso, meninas. Então, eu vou esperar aqui. Vou lixar e depois eu volto aí com vocês, tá bom? Oi, gente. Voltei para mostrar a vocês que já colocamos lá em cima. Olha como que isso aqui ficou lindo. Adorei. Ainda não passei a massinha ali naquele canto, mas vou passar. Olha só, gente. Que lindo que ficou. Muito bom, viu? Aí, agora, eu já lixei tudo que tinha para lixar. Já passei mais massa. Lixei de novo. Aí, agora, eu vou... É... Pintar, tá? Aí, agora, eu vou pintar. Não estou mostrando para vocês o passo a passo, porque é uma coisa bem demorada. Então, aí, o vídeo vai ficar muito longo, né? Eu fazendo a mesma coisa, tá? Aí, lixei. Passei massa. Tornei lixar. Aí, agora, eu vou limpar. E vou... Olha que lindo, gente, que ficou. Aí, eu vou limpar, passar um paninho assim, úmido, né? Para tirar o pó, assim que fica. E vou passar a tinta, tá? Vou passar a tinta a óleo. Aí, a base de água da Souvenir, tá bom? É isso, meninas. Então, passar aqui. E vou dar uma organizada aqui, porque bagunçou. E também vou mostrar a vocês que eu fiz um tapete, né? Um tapete de crochê, bem lindo para combinar aqui. Eu fiz nesse tom, é algodão cru. Aí, vou colocar aqui também, gente. Esse tapete eu fiz ele em três dias. Três dias, não, né? Três noites. Porque eu faço é a noite. E é isso. Porque tem três dias que eu estou mexendo aqui, né? Jesus amado. Mas deu trabalho? Deu. Mas compensa, né, gente? Porque olha só a diferença do ripado para o... Para aquele papel que estava. Então, assim, está bonito o papel, né? Fica bonito para quem gosta, né? Mas como eu gosto de tudo, claro, hein? Olha que lindo que ficou isso aqui. Nossa, meninas. Eu estou amando. Aí, agora falta eu fazer o... Fazer o lambri aqui, tá? Tá bom? Aí, falta cortar o isopor, tem que lixar. O problema é esse, né? A massa demora muito por causa da massa, que ela demora a secar. Mas eu compartilho com vocês hoje o que der aqui, que vai ser isso aqui mesmo. Pintando e organizando aqui, né? Olha que bagunça que ficou. Aí, aqui também eu tenho que organizar. Tem caderno aqui. Olha como é que está isso. Tá bom, meninas? E olha que eu estou limpando, gente. Eu lixei. Misericórdia. Quando eu lixei isso aqui, ficou um pó branco aqui, que, meu Deus, tanto pó. E toda hora eu faço uma coisa e limpo, para não poder, né, acumular, porque a hora que acumula, fica pior ainda. Então, é isso, gente. Vamos embora lá pintar isso aqui, né? Olha só, gente. Eu já cortei, né, os isopor do lambri. Ai, meninas, isso aqui eu vou mostrar para vocês depois, dentro do meu aspirador, como que está de isopor. Está topado. Aqui encheu mesmo, assim, de isopor. E eu aspirei, aspirei. Olha aqui na televisão. Olha, gente. Olha. Ó, está dando para ver aí? Olha aqui. Gente, mas é... E veio um vento. Tocou, estrei para aqui, assim, tudo. Aí, agora eu vou colar aqui, tá? Vou colar com a cola mesmo, cola normal, descola. Porque, vocês estão vendo, eu pintei aqui a parede, gente, que ela estava toda manchada. Ó, eu pintei a parede. E pintei, pintei essa parte de baixo, pintei aqui. Falta só lá em cima, tá? Que eu pintei, né, para ficar tudo bonitinho. Aí, agora, eu vou colocar o lambri, né, com a cola mesmo, descola. E, depois, eu vou pintar tudo. Essa aqui, eu não pintei ainda, né? Está prontinho, mas falta pintar só. Graças a Deus. Aí, agora, eu vou fazer aqui o lambri. E vai ficar, né, gente, atrás da cortina. Acho que vai aparecer um pedaço, né? Mas, eu vou tentar deixar a cortina mais aberta, para poder, né, aparecer. Mas, eu mostro vocês aí, tá bom? Então, bora lá, colocar aqui. Ver como que vai ficar. Então, eu vou colocar vocês aqui no tripé. E, bora lá montar esse lambri aqui, né? Eu nunca fiz, tá, gente? É a primeira vez. Então, bora ver como é que vai ficar. E, bora lá montar esse lambri aqui. E, bora lá montar esse lambri aqui. Gente, fiz o lambri. Ficou ótimo. Ótimo, olha. E, agora, eu vou fazer o acabamento. E, depois, eu vou pintar. Achei que ficou muito bom, viu? Adorei. Aí, agora, é isso. Bom, gente, vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Porque o vídeo já está ficando muito longo. E, também, não vai dar, né? Porque, se eu for pintar e terminar tudo aqui, o vídeo vai ficar mesmo grande. E, aí, eu vou finalizar com vocês essa parte aqui. Vou liberar. E, já vou agora mesmo já começar a terminar aqui, né? Pintar tudo, organizar tudo, olha que está desorganizado. Vou fazer a decoração. E, é isso, gente. Então, eu espero que vocês estejam gostando aí, né? Da nova decoração. Eu estou adorando. E, é isso, meninas. Então, beijo para todos vocês. Espero vocês no próximo vídeo.